Na semana passada, o governo de Mato Grosso do Sul, né, autorizou o repasse financeiro para a construção do novo shopping popular de Três Lagoas. E eu fui lá conversar com os lojistas para saber dessa expectativa. Opa! Deu certo? Daqui a pouquinho. É segunda-feira, hein, Totó? Bom, vamos de notícias... Tá aqui, tá aqui. Deu certo? Já tá aqui, tá aqui. Ô, querido, que bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já se foram mais de nove anos que os comerciantes deixaram as ruas de Três Lagoas para ocupar o prédio onde é chamado de shopping popular. Saíram das interpéries do tempo e, segundo eles, o local é longe da região central. Um passeio pelo local, é visível notar o desgaste do prédio. Por lá, encontramos a Mirna Souza, que há 26 anos trabalha nesse segmento. Ela lembra que saíram da rua, mas ficou longe dos clientes. Após a pandemia, nós tivemos uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque o shopping ficou muito tempo fechado. Aqui ficou muito tempo fechado. E hoje, eu creio, né, como todo mundo tem a certeza, que nós estamos muito longe do centro. Então, isso aí dificultou demais da conta. O nosso rendimento aqui dentro. Na época, os lojistas foram retirados da rua, sabendo que seria provisório. Outro problema relatado por eles é com a infraestrutura. Como destaca, Ramon Aparecido. Olha, aqui é um prédio muito antigo, né, dos anos 70. Então, tem um pouco de vazamento. Mas a gente vai conseguindo sair, acorda de um lugar, acorda de outro. E vamos indo, tocando. E na semana passada, a notícia que muitos aguardavam. A construção do novo shopping. O governo do estado irá repassar o recurso de mais de 10 milhões de reais para a construção do novo shopping popular, que será levantado aqui, próximo à Feira Central, e será pago em 10 parcelas. A obra fica sob responsabilidade da Prefeitura de Três Lagoas. A obra será dividida em duas etapas, podendo abrigar mais de 100 box com estacionamento e praça de alimentação. E com a construção do novo shopping, a notícia, é claro, animou os lojistas. Então, era o que a gente sempre esperou, né, porque nós fomos, quando colocaram a gente na rua, né, o outro prefeito colocou a gente na calçada, ele falou que ia gerar um novo prédio pra gente. Nós ficamos lá 15 anos. Daí, depois, nós viemos pra cá também provisório, também pra gente ficar, pra eles arrumarem um novo espaço. Então, hoje a gente tá muito feliz, porque isso aí vai sair do papel. Eu creio que sim. Tudo que é novo é bom, né? Então, eu acho que agora a gente vai ficar feliz. A gente tá todo mundo super feliz, né, porque shopping novo, né, tudo novo, então a gente tá muito feliz.